Oi, oi, gente! Como é que cês tão? Bom, amigas, no vídeo de hoje eu vim aqui trazer pra vocês a minha finalização atualizada do meu cabelinho. A minha última finalização que eu fiz nesse canal já faz um bom tempo, já faz alguns meses. Então eu decidi vir aqui pra atualizar ela, principalmente porque, gente, eu vi alguns vídeos lá no TikTok. Principalmente um que eu fiquei, assim, muito, muito feliz, de uma garota com um cabelo muito lindo que fez reproduzindo a minha finalização. E, cara, eu fiquei muito, muito feliz porque várias pessoas me reconheceram por esse vídeo e, assim, gente, sério, eu fiquei, assim, realizada demais, fiquei muito feliz. E eu falei assim, por que não atualizar a minha finalização lá no canal, né? Porque, assim, vocês sempre me perguntam sobre a minha finalização em todos os cantos possíveis, então aqui está a minha finalização atualizada pra vocês com cabelinho novo também, tá, amigas? Então a última finalização que eu fiz nesse canal, eu ainda estava com o meu cabelo preto e as mexinhas loiras, só que agora eu estou marronzinha, chocolatuda. E tô amando essa nova fase minha, gente, do meu cabelinho. Então é isso, amigas, eu espero que vocês gostem do vídeo. Nossa, e eu acabei de lembrar que eu não tomei a minha suplementação de hoje, gente. Eu tomo todo dia de manhã essa gominha aqui, que é da Blow Gummy, que é uma suplementação alimentar pro cabelo. E minha companhia sabe que eu já tô tomando há alguns meses. Hoje eu vou tomar essa daqui, que é de uva, mas tem vários sabores. Cada dia eu como um sabor, tem de banana, relancia, morango, uva, laranja. Cara, essa gominha, ela é muito gostosa. Olha que bonitinha. Ela é um ursinho, gente. E além de fofa, ela é poderosa, gente. Ela tem mais de 12 vitaminas e minerais e ela ajuda muito no crescimento do meu cabelo. Ela também ajuda a reduzir a queda e também dá muito volume pro cabelo. Elas são ótimas pra quem não gosta de tomar comprimido. Então, assim, foram feitas pra mim, porque eu odeio. Inclusive, já vou comer a minha agora, porque eu já tava esquecendo. Cara, é muito bom. E além disso tudo, amigas, ela também ajudou no crescimento e fortalecimento das unhas. Depois que eu comecei a tomar essa bolzinha, nunca mais as minhas unhas foram as mesmas. Porque antes as minhas unhas eram cotoquinho e agora eu não vivo mais com elas sem estarem perfeitas. Olha isso, amigas, sério. Que tudo graças à bolzinha, amigas. Então, assim, garotas bonitas não guardam segredos de beleza. Eu tenho cupom de desconto lá na Blow, que é Marjorie. E usando o meu cupom, vocês conseguem o maior desconto da Blow que já rolou. Então, assim, amigas, clica no link aqui embaixo e vocês já conseguem entrar com o meu desconto. Esse desconto só dura 24 horas. Não é sempre que o meu cupom tá disponível. Então, assim, amigas, aproveitem mesmo. Em qualquer compra lá no site, com o meu cupom, vocês ganham um brindezinho super especial. E a partir dos kits de 180 dias, vocês ganham mais um potezinho de brinde. Então é isso, amiga. Não partiu essa oportunidade, não, tá? O link tá aqui na descrição. E agora, sem mais enrolação, vamos lá pra essa finalização tão esperada desse canal. É isso, gente. Já tô enrolando aqui. Fiquem com o vídeo. Então, amigas, vamos lá pra minha finalização. E assim, gente, pra minha finalização, eu uso alguns produtinhos que eu vou mostrar pra vocês. Não são produtinhos específicos, assim. Se vocês forem reproduzir, vocês podem fazer com o que vocês têm aí na casa de vocês. Eu uso um leave-in, um olhinho de cabelo, um creme de cabelo. Esse daqui, ele é uma densidade baixa. Eu gosto bastante desse. Eu indico muito. É o meu favorito do momento, que é esse daqui, da Soul Power. Eu uso também gelatina ativadora. Não é daquelas duras também. Mais fluida mesmo. E por último, água, que é um dos mais importantes, gente. O cabelo tem que estar bem molhado nessa minha nova finalização. Antigamente, eu não ligava muito pra isso. Mas, hoje em dia, gente, eu uso muito mais. Eu, tipo assim, isso daqui é muito importante. Então, assim, água. Então, eu uso esse borrifador também, que ele é das antigas. O último vídeo de finalização, eu tava com ele também. E eu não abandono, porque ele é maravilhoso, gente. E a minha escova, gente, que eu estou usando no momento, é essa daqui, que é a escova de dentinhos. Eu não sei se tem um outro nome pra ela. Mas, eu dei esse nome pra ela. Então, é a escova de dentinhos. Vocês já viram que eu testei ela aqui no canal com vocês. Eu usei uma outra com vocês. Esse daqui eu prefiro muito mais. Os passinhos são mais largos. E assim, gente, ela é maravilhosa. Ela deixa exatamente a definição que eu adoro. Mas, então, vamos começar. E eu começo com o Livin, gente. Estou usando esse daqui da Alphaline. Também é um protetor térmico. E assim, gente, eu gosto de usar Livin antes de começar a finalização. Antes de colocar creme, de sair finalizando. Porque, gente, isso ajuda muito na hora de manusear com o cabelo mesmo, sabe? Tipo, eu não gosto de começar, tipo, mexendo meu cabelo com ele seco, sabe? Porque eu saio arrebentando todos os fios. Não dá certo, gente. Mas, assim, não precisa ser muito, tá? Porque não é pra encharcar o cabelo também. Em seguida, eu já venho com o olhinho também, que eu acho que é muito, muito importante. E dessa vez, eu tô com esse daqui, que é da Haskell, gente. Mas também não tem preferência. Cada dia eu uso um. Nossa Senhora, voou o óleo. Meu Deus! Como vocês já sabem, eu tenho uma parte porosa no meu cabelo. Principalmente aqui em cima, no topo dele, é bem poroso. Então, eu tento concentrar mais óleo nessa parte. Assim, gente, sem dó, entendeu? Eu vou estar com óleo mesmo. Agora eu vim com a gelatina ativadora, gente. Essa daqui é da Soul Power, da linha Texturizações. Não é muita coisa, gente. É bem pouquinho. Eu vou passar essa quantidade aqui em todo o meu cabelo. Já é o suficiente. Eu gosto de passar antes. Normalmente, eu vejo as meninas passando depois. Mas eu gosto de passar antes, porque depois que eu terminar minha finalização, eu não gosto de mexer muito no meu cabelo. Porque eu sinto que ele desmancha, sabe? Um pouco. Eu já venho com o creme logo em seguida, gente. Antigamente, eu lembro que eu aplicava mecha-mecha. Mas, gente, eu prefiro muito mais aplicar tudo no início. É lógico que, às vezes, falta um pouco durante o processo de finalizando o meu cabelo. Mas, atualmente, eu não tô precisando aplicar muito mais produto durante a finalização. Normalmente, eu aplico a maioria ou tudo no começo. E eu só vou finalizando mesmo. Então, ó. Peguei essa quantidade aqui. Vou passar desse lado do cabelo. Mais ou menos a mesma quantidade do outro lado. Vou pentear também pra espalhar tudo. E pronto. Depois que eu comecei a usar essa escova aqui, gente, que tá viralizando por aí, eu acho que vocês já viram também. Se vocês não viram, cara, isso daqui é a coisa mais genial que eu já vi em toda a minha vida. Eu não tô precisando usar tanto produto quanto eu usava antes. Antes eu enxercava meu cabelo de creme. Só que essa escova aqui, não sei se vocês vão conseguir enxergar. Mas ela tem umas escovinhas, assim. Tem as cerdas e tem essa escovinha aqui no meio das cerdas. Tipo assim, isso daqui deixa os fios muito, muito alinhados. Na hora que você vai passando, ele acaba emulsificando muito o creme. Sobra de tamanho, assim. Tem plica de tamanho. Acaba que eu não preciso usar tanto produto quanto eu usava antes. Tá, então vamos pra divisão do meu cabelo. Eu vou dividir, gente, aqui em cima. Tipo como se fosse um retângulo, um quadradinho aqui, ó. Gente, olha isso. Eu pintei o meu cabelo faz tão pouco tempo e já dá pra ver a raiz aqui. Já tem meio dedo crescendo aqui atrás do meu cabelo preto. Não sei se vocês estão enxergando. É a blousinha, gente. É a blousinha fazendo resultado, hein. Tô falando pra vocês. Blousinha faz milagres. Vou prender com essa piranha só pra ficar bonito. Mas normalmente eu prendo com o elástico mesmo, tá, galera? Olha que bonitinho. Gente, meus vizinhos começaram a tocar música agora. Só porque eu tô gravando, entendeu? Ai, gente, fico estressada. Mas, ó, se vocês ouvirem, ignora, tá? Porque eu não vou nem esquentar a cabeça. Domingo também vou querer o quê? Mas tudo bem, gente. Então, ó, vou vim agora com a minha aguinha. Meu cabelo, ele tá bem úmido. Mas eu sinto que a raiz já tá bem sequinha. Então eu vou molhar aqui. E assim, gente, essa água que eu vou jogar aqui na raiz, ela vai cair pras pontas também. Então eu prefiro já colocar aqui na raiz. Porque se eu saio molhando o cabelo todo, eu me molho toda também. Agora eu já vou vim com a minha primeira mecha. Eu pego aqui na nuca. E aí, ó, eu enrolo o restante do cabelo. E só taco aqui pra cima, gente. Desse jeito que fica. Vem com a escova. Eu passo a escova, gente, já entortando pra pegar aqui todos os dentinhos. E fazer as mexinhas certinhas, ó. Tcharam! E aí eu só taco pra trás. Assim, gente, ultimamente eu tô com muito costume de finalizar todo esse lado primeiro pra depois finalizar o outro lado. Antes eu ia finalizando os dois lados juntos, né? Aqui eu tô achando muito mais fácil fazer assim. Separei essa mecha aqui. E aqui eu senti que ela ficou muito grossa, tá vendo? Vou separar ela bem no meio assim. Vou fazer duas, ó. Volto pra cima de novo. Gente, isso daqui é prática. Eu acho muito fácil fazer as divisões dessa forma. Eu acho que vai muito rápido. É, eu senti que eu passei bem pouquinho creme. Tá faltando. Mas, ó, pouquíssima coisa que eu adiciono em cada mecha. Olha isso. E aí, como a escova, ela alinha muito, o creme que eu passo aqui em cima vai pra toda a mecha, entendeu? Os únicos lugares que eu faço o dedo liso é aqui na minha mecha. Porque, você lembra que eu tinha uma mecha descolorida aqui? Só que agora porque eu pintei o cabelo eu não tenho mais ela, né? Porém, ela ainda existe que ela tá aqui, então. Ela perdeu muito, muito a definição. Então eu tenho que fazer uma tesourinha aqui, né? Na verdade. Nessa parte, eu prefiro, ó, separar aqui a parte da frente. E essa parte de trás, eu ainda vou dividir umas três. Que é a parte mais porosa do meu cabelo. Aqui, eu vou vim com um pouquinho mais de gelatina. Que ajuda a fixar melhor e definir melhor também. Olha essa definição, amigas. Ai, gente, sou apaixonada ali, é isso? Terminei esse lado. E agora eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz esse lado, desse lado aqui. Então agora vamos pra parte de cima, gente. É a mesma coisa praticamente. Porém, gente, as divisões que mudam um pouquinho aqui, que eu gosto de fazer de um jeitinho que, assim, só faço desse jeito, gente. Primeira coisa que eu vou fazer é tirar uma mechinha aqui, ó. E eu vou finalizar ela pra trás, normal, que nem eu fiz com as outras. Aqui do meio, que é pra, tipo, disfarçar. De trás provavelmente já tá com uma divisão, assim, no meio, sabe? E essa parte ainda é bem porosa. Olha isso, gente. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar. Mas ela é bem, bem porosa. Uma nuvem, ó. Eu vou deixar bem molhadinha. E olha como fica certinha as fitinhas. Bem parece que tava poroso. Perfeito, gente. Agora eu vou vir com duas mechinhas aqui dos lados, ó. Desse lado e desse lado. As divisões do meu cabelo, eu acho que é, assim, uma das partes mais importantes, assim, da minha finalização. Porque se eu não faço essa divisão, eu não sinto que meu cabelo fica bonito. E a parte principal mesmo é a parte de cima. A parte de baixo, tanto faz, gente. A forma que eu vou dividir. Aqui eu não senti necessidade de colocar produto. Perfeitinho, olha. Esses lados são bem definidos. Essa parte do topo, assim, da frente, é muito definida. Eu vou molhar só um pouquinho aqui a raiz, porque ela tá bem seca. Aí, assim, ó. Pra eu estimular mais a definição, eu faço assim, ó. Agora aqui, com a parte de cima, eu vou continuar fazendo as mechinhas pra trás. Ó, com esse restinho aqui, gente, eu vou separar mais duas mechas. Uma mecha eu vou finalizar pra trás e a outra eu vou finalizar pra frente. Como dessa vez eu achei ela bem fininha, eu vou só fazer dois dedulis aqui, ó. Dois tesourinhas aqui e já tá bom. Mas quando vem com mais cabelo, gente, eu faço a fitagem normal, assim, ó. Daí ficam umas quatro fitinhas. Mas como tá muito fininho, eu prefiro fazer dois cachinhos aqui, que aí fica perfeitinho. Gente, terminei a minha finalização, gente. Meu cabelo está prontinho. Eu senti que aqui essas partezinhas da frente ficaram um pouco secas a raiz. Então eu vou jogar água, gente. Vou jogar água. E é pra evitar o frizz. Na hora de secar, ele vai ficar sem frizz. E é isso, gente. Minha finalização é essa. E agora é só esperar secar. Eu gosto de secar ele natural. Às vezes eu uso difusor. Se eu for usar difusor, é só assim, por cima mesmo. Não faz parte da minha finalização. Eu deixo ele secar assim, natural mesmo. Vou deixar ele secar no sol. E aí eu volto pra mostrar pra vocês o resultado. Voltei, amigas. Meu cabelo está seco. E agora, só o que falta pra finalizar a minha finalização, é o meu olhinho, né? Que eu passo o meu cabelo pra tirar o durinho e pra também dar um volumezinho nele. Mas sem desmanchar muito e deixar com muito frizz. Dessa vez eu vou utilizar esse olhinho aqui. Que é da Alphaline, gente. É um lançamento novo deles. Cada dia eu uso um, não tenho preferência. Eu amo colecionar olhinho, gente. Olha aqui, eu tenho a minha coleção aqui. Que tá pequena ainda, tá? Mas só que assim, amo testar olhinhos novos. E assim, gente, o melhor amigo da cacheada é o olhinho, gente. E olhinho nunca é demais. Mas enfim, gente, ó. Vou vir aqui com o meu olhinho. Passar na minha mão. Daí eu venho e espalho aqui. E já vou puxando aqui todo o meu cabelo aqui pra baixo. Que é pra tirar o durinho dele. E deixar ele bem soltinho. Eu gosto muito de passar o olhinho dessa forma. Que eu sinto que espalha melhor, sabe? Pelo cabelo. E depois eu venho e amasso também. Que é pra passar bem aqui nas pontinhas. Tira todo o durinho do cabelo. E fica bem soltinho. Eu jogo ele pro lado assim. Eu pego a raiz. Posso dar uma soltada assim. Mas é bem delicado, gente. Agora a mesma coisa pro outro lado. Tcharam! Esse é o resultado da minha finalização, amigas. Eu desliguei a luz ali de trás pra vocês conseguirem ver melhor. E, gente, é assim que fica a minha finalização atual. A minha finalização do momento. Vocês sempre me perguntam na minha finalização. Então tá aqui pra vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E olha essa definição, amigas. Bom, então foi isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo o que você achou da minha finalização. E o que você talvez mudaria nela. Um beijão e até a próxima!